A CIDADE NO BRASIL Para conhecermos um pouco a história do Ibarco e em geral de qualquer círculo histórico, nós temos que lançar mãos na pesquisa de vários tipos de fontes. A gente destaca a importância das fontes escritas, os manuscritos históricos, também iconografias, que são aquelas ilustrações que são importantes para entender qual era o aspecto desses lugares em determinados períodos de tempo e também a informação oral, que é muito importante porque moradores antigos que estiveram por aqui podem ter passado por finis informações sobre aspectos dessa história que aconteceu aqui no poste. Então, do ponto de vista da metodologia, é importante considerar esses vários tipos de fontes e, evidentemente, os materiais que estão presentes no sítio e que caracterizam não apenas com os pequenos fragmentos que foram descartados pelas pessoas que aqui viveram ao longo do tempo, mas também os grandes materiais que chamamos de estruturas, que são as edificações, paredes, enfim, alicerces, o que tiver de informação da arquitetura, que são fontes importantes também para ajudar a entender o passado. Então, lançamos mão disso na pesquisa de investigar a história e, sobre o Gurupá, nós encontramos vários tipos de informação que nos permitiram afinar ainda um pouco mais o entendimento desse processo histórico que aconteceu aqui em Gurupá. Sabemos do início da chegada dos portugueses aqui em 1623, desde o início da fundação do lugar de Gurupá e, depois, com vários relatos, várias informações que surgiram e relatos de visitantes que chegaram até Gurupá ou, então, de pesquisadores que passaram aqui à frente de Gurupá e registraram aspectos de Gurupá durante esse período de quase 400 anos que nós temos de história aqui. Então, as informações que possibilitaram entender essa história de Gurupá é justamente daí, vem das informações manuscritas, encontradas em arquivos públicos, também aquilo que já foi publicado sobre Gurupá, os historiadores que já tiveram obras, as informações orais de antigos moradores que nós entrevistamos aqui até relatando aspectos curiosos do que era a Casa Redonda que existia aqui na área do Forte, antes da delegacia, e também as iconografias, que são as vistas, as ilustrações que são muito ricas e nos permitem detectar aspectos, como eu disse, e alterações que aconteceram aqui no Forte de Gurupá ao longo desse período. Então, lançamos mão disso, encontramos algumas novidades, mas, evidentemente, ainda falta muito a ser pesquisado. Sabemos de uma documentação holandesa, que se encontra ainda inédita para ser estudada, alguns dados que já estão surgindo agora, que vão permitir cada vez mais a gente preencher o que a gente chama da linha do tempo, de eventos que aconteceram aqui em Gurupá. De uma maneira geral, vamos dizer assim, um aspecto de Gurupá, visto por viajantes, visitantes que passaram aqui, sempre indicavam um lugar que era um ponto de passagem. Na verdade, é, quem ia para o Alto Amazonas, passava em Gurupá, e era mais evidentemente do ponto de vista estratégico, era um ponto importante, porque controlava, até certo, de certa maneira, né, essa entrada do rio Amazonas. Então, são lugares, e são informações que vêm desses lugares, que permitiram, ainda assim, delinear essa linha do tempo, né, que nós estamos querendo cada vez mais aprender. Uma obra que a gente destaca muito, que é o livro do, na verdade, é um artigo do Arturviana, sobre as fortificações da Amazônia, onde, inclusive, ele apresenta uma planta, que é de 1774, 1773, né, que foi o oficial que esteve aqui, indicando qual era, o formato da planta do Forte de Gurupá. E em busca disso, desse aspecto, também de outro desenho do engenheiro Gonçal, um alemão, que esteve por aqui, numa época de reforma do Forte, então, a partir dessas informações, a gente foi entendendo o aspecto da fortificação. E outra novidade surgiu, encontrar um trabalho do engenheiro Palma Muniz, que esteve aqui em 1927, e que fez um levantamento do aspecto do Forte, inclusive com a planta do que existia aqui, com o quartel, que era voltado para o Igarapé, aqui do lado, e também uma planta em forma hexagonal, que pode ser a correspondência com a Casa Redonda, que os moradores antigos falavam. Então, de fato, há uma correspondência muito clara entre essa informação e a dos antigos moradores, que sempre falavam dessa casa arredondada, que era muito curioso para nós entendermos. Nós descobrimos a fonte iconográfica, que inclusive mostra o aspecto dessa construção, que era em forma de hexágono, com cinco metros de lado, que é o que servia de corpo da guarda e calabouço. Daí vem, talvez, essa história do calabouço, do corão, que existia nessa antiga fortificação aqui, que é muito falada pela tradição moral aqui dos antigos moradores. Então, tudo isso se mostra muito rico, mas, ao mesmo tempo, instigante, porque ainda não sabemos tudo e nunca saberemos tudo, evidentemente. São quase 400 anos que a gente tem de história aqui, mas as novidades ainda estão para surgir. Então, a gente espera cada vez mais, eu digo, com o trabalho de enfoque do passado, seja com a arqueologia, seja com a história ou a perspectiva da arquitetura histórica, que é o que mais a gente faz, que é o que mais a gente faz, que é o que mais a gente faz, os edifícios, que eles permitam a gente afinar mais essa história e a história está sempre em construção. Eu entendo que um produto que está sendo entregue agora, que é uma exposição, é o resultado de uma pesquisa, de uma atuação conjunta de Museu Geu, de Prefeitura, os antigos moradores daqui, os professores e também o IPHAN, mas eu entendo que é um trabalho que ainda vai ser mais provocante, mais provocador, no sentido de buscar cada vez mais respostas para coisas que ainda não sabemos. Eu lembro sempre que são quase 400 anos de história que temos aqui, sem contar o período pré-colonial, que esse também ainda sai desconhecido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.